Isso é rebelde, quando não sigo os demais, isso é rebelde Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal E hoje a gente vai falar aí sobre as novidades do RBD e tudo aí sobre a venda de ingressos Então, por fim foi anunciada a live, tá confirmado, a live ocorrerá no dia 26 de dezembro, aí logo após o Natal Um grande presente de Natal, porém aí com um valor que pra muita gente saiu meio um pouco salgado Enfim, a Ana aí anunciou nessa semana, então, a live do RBD e que as vendas de ingresso aí, daí todos foram compartilhando Iam iniciar dia 4 de outubro, que é o dia mundial do RBD O show vai ocorrer, no caso, virtualmente, né, e ainda vai ter junto uma live party que a gente ainda não sabe A gente, eu e vocês, acredito que ninguém ainda sabe exatamente o que vai ser essa live party Porém, não vai ter, infelizmente, o poncho, que a gente já sabia, né, todo mundo imaginava que não iria ter a participação do poncho E agora também não vai ter mais a participação da Dulce Maria Então vai ser a Maitê, a Ana aí, o Christian e o Christopher As vendas começam hoje, a princípio, pra quem é cliente do Spotify Daí vai estar podendo comprar por mais, aproximadamente, R$113, R$114 Desculpa a minha dicção, que tô com falta de ar um pouco Mas enfim, né, que é muita felicidade, cheguei a ficar com falta de ar Mas enfim, as vendas vão começar, então, agora, hoje, às 10 horas, para quem tem Spotify Daí vai estar podendo comprar pelo Spotify o seu ingresso apenas para a live No caso, só a live, sem a live party, sem a live party específica Dia 4, daí até o dia 4 de outubro Dia 4 de outubro vai ser o concerto mais a live party por mais ou menos R$134 E daí que vem a bucha no dia 5, que o valor sobe para R$198 Daí eu ainda concordo em reclamar Mas, no demais, eu acho que não é uma coisa que tem que reclamar Porque todo mundo sabe que o grupo aí ganhava muito pouco na época do RBD Que realmente eles não tinham ganhos Imagina, tinha chiclé, caderno, todos esses produtos E eles não tinham um grande ganho em cima, né Como nenhuma comissão, em cima desse valor Da venda desses produtos Então, seria isso, a princípio A princípio, as vendas começam no dia 4 A live vai ser dia 26 Já tem os horários tudo certinho aí Para quem é de cada país, São Paulo, Estados Unidos Tem os horários tudo no site oficial deles Que é seroparecer.word Lá vocês podem tentar comprar o ticket já Ou também ficar observando ali o momento que vai estar liberado Agora, no momento, exatamente a 2 dias, 12 horas, 52 minutos e 14 segundos Então é isso, gente, muito obrigado Essas são as principais informações aí sobre a live do RBD Obrigado a todos que estão assistindo Meu nome é Lucas Coitinho Se inscrevam, curtam, compartilhem E ativem todas as notificações Até a próxima Beijo